Fala, galera! Fica aí ligadinho que eu tô indo agora fazer uma cobrança, ó. Esse sorte aqui que rasgou foi pé de pano. Quem não viu esse vídeo, eu vou deixar na descrição o vídeo que pé de pano rasgou. A minha bermuda é agora, que eu lembrei, né? É justo que eu faça cobrança. Ô, Nau! Nau do canal original! Tá batendo o seu caneto? Epa! Ó lá lá como você fala comigo, ó, irmão. Tá trabalhando aí? Não, eu tô brincando. Ô! Não tô vendo você brincando, não. Você tá parecendo que tá trabalhando. Chega aí que eu quero conversar sério com você. Você vai chegar aqui ou vai querer que eu invada, irmão? Tô falando com você numa boa, pô. Fala sério de homem pra homem. Aqui? Aqui? Você é maluco? Maluco de quê? Maluco de quê? Na moral, e outra coisa? Não, eu tô falando sério, não. Eu tô falando sério com você. Ó, bate sua voz, viu? Bate sua voz. Um homem é pra outra, meu pai. Não misture não, viu? Ó! Ó, o quê, velho? É, ó, na moral, velho. Ô, Nau, eu falei que eu quero conversar com você numa boa. Então é melhor você sair e conversar numa boa comigo, pá. Não, não é ameaçando, hein? Não, não é ameaçando, não. Eu quero conversar, pô. Tá com medo, velho? Tá com medo? Fala aí, fala aí. Porra, então eu vou entrar. Ó, o quê? Então eu vou entrar. Vamos querendo sair. Não, é o seguinte, não. Olha pra mim aí. Numa boa mesmo, ó. Galera, é o seguinte. Vou registrar essa situação aqui, ó. Vou falar pra galera que tem gente que não tá ciente o que tá acontecendo. E foi justamente por causa da galera que eu tô aqui. Olha. Não me fica olhando assim pra mim, que eu não tenho medo de olho. Se eu tivesse medo de olho, se eu tivesse medo de olho, não comia cabeça de peixe. É o quê, rapaz? É. Rapaz. Ih, não é de quartar, quartar comigo, não. Não, não. É o seguinte, ó. Pé de pano, pronto. Galera, pé de pano. Sim. Por causa de uma brincadeira que eu fiz com ele, eu elogiando um creme que eu considero como minha mãe. Ele pegou ar, botou o cachorro acima de mim, o cachorro fez isso aqui, ó. Sim. Fui pegar a bermuda agora, lembrei. Sim. Rasgou minha bermuda. Sim. E o seguinte é esse, meu irmão. Sim. Eu quero outra bermuda. Sim, vai ficar... Sim. No mínimo, no mínimo, você tem, então, é que costurar, dar uma providência. Sim. Você é responsável. Seu cachorro rasgou minha bermuda. O que eu tenho a ver com isso, rapaz? O que eu tenho a ver com isso, não é? O que eu tenho a ver com isso? O negócio é Kiko. O que eu tenho a ver com isso? É, o que eu tenho a ver com isso? Mau, o cachorro é de quem? Sim. É meu. O cachorro é de quem? Sim. Então, então, aqui, ó, a bermuda. Você não costurou. O que? Por que você não costurou? Costurar? Aí dá pra costurar, por que você não costurou? Sim, meu amigo, eu não quero costurar, não. A bermuda tava boa. A bermuda tava boa, paciê. Calma, calma, rapaz. Ó, eu não quero brigar com você, ó. Você tá de acordo, velho? Calma aí, cala aí. Ó, eu não quero brigar com você. Meu irmão. Ó, irmão, eu quero, eu quero a bermuda nova. Eu não quero costurar. Então, é pra costurar? Não, eu vou lhe dar a bermuda nova. Eu, é pra costurar, então você pega e costure, porque eu não sou atado pra costurar uma bermuda que você. Você quer a bermuda nova? Você quer a bermuda nova? Aqui a bermuda nova, aqui, ó. Lágrima, a bermuda, não é assim, não, você não tá... Ó, aqui. Ai! E aí, rapaz? Tá de pano! Para, Tobe, para! Ô, Beto, tá brincando. Tá brincando, não quer a bermuda nova, não? Saia! Saia, saia, saia. Bate, saia. Bate, saia. Ô, Beto, eu tava brincando, velho. Baixo já... Ô, não, rapaz. Eu tava brincando. Pega, pega, pega. Tá pensando que cachaça é água, não, do canal? Misericórdia. Larga essa malvada, menino.